Fala players, trazendo hoje novamente Heroes and Rats, já deixa aquele like, se inscreve aí, bora jogar Vamos dar uma olhada pra cá, é aqui tem as cobras lá que são fortes pra caramba Mas agora nós temos poções aqui pra usar Eu tô level 10 e ela é level 17 Tô com 64,5% de porcentagem, vamos ver quanto que vai dar Deu quase 6% Nossa, o CD da poção ali é meio alto, mano Vou ter que arrumar outro lugar pra upar aqui, não vai dar não Essa cobra tá me perseguindo até... sei lá onde, véi Despistei, despistei Vou ter que caçar algum canto aqui pra upar Parece que não tem mapa, mano Aqui Aí fica difícil A gente realmente tem que decorar onde quer cada coisa Ó, aqui tem essa ponte, né Aqui tem urso que é level 10 Então é mais pro meu level mesmo Minha mana não tá enchendo Minha mana não tá enchendo, não sei se tem que ir comendo esse jogo aqui, véi Ó Usei uma água ali Aqui vai dar pra upar, vai demorar um pouco mais aí, mas dá Quando eu pegar um level 14, 15 aí dá pra ir nas cobras lá, talvez Ó, dente, ouro E já era esse urso Agora vamos pro outro urso aqui E... deu Pra onde que eu vou agora? Pra cá Pra cá Pra cá tem mais urso Já tá bem de boa aqui Dropou mais coisas Opa Dropou uma armadura ali Será que é melhor que a minha? 22 de armadura Enquanto a minha dá 14 só Esse negócio aqui é pra level 13 Esse aqui é pra 5 e dá 8 Melhor que o meu É, demos um upgrade pro nosso personagem Estamos pelo mais forte Estamos pelo mais forte Preciso de uma arma melhor também Tô quase pegando aí o level 11 hein Vamo que vamo Vamo que vamo É um jogo bem no estilo tibia mesmo Tem esse skill aqui que parece um short Peguei level 11, tinha uma armadura aqui ó Que dá 30 de armadura Enquanto essa aqui dá 22 só Então já botei ela Essa bota aqui dá 16 Vamos usar também Talvez dá até pra matar a cobra lá agora Mas ainda preciso de uma arma melhor Só que aqui eu acho que não vai dropar não Como que tá minha bolsa Como que tá minha bolsa Tá cheio de coisa né Uma faquinha Ok Armadura, bota Pô tá da hora agora que eu tô conseguindo matar os bichos Ok Espada da nele Já pegamos 25% aí desse level Dá pra upar aqui de boa aí até uns Level 14, 15 Aí depois Vamo pra cobra mesmo Bom então é isso aí, isso foi mais um vídeo de Heroes & Rats Valeu, falou e até mais